Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é de acabados, tá? Acabados do mês. Tem bastante coisinha, tá? Uma sacolinha bem cheirinha de coisas e vou mostrar pra vocês o que tem aqui, tá? Gente, eu vou tentar resumir, tá? Pra não ficar um vídeo chato e longo, a maioria das coisas, gente, 90% tem resenha no canal, tá bom? Então, pra não ficar um vídeo longo, chato, vou mostrar pra vocês. Chato é o varulho dessa sacola, bem rapidinho, tá? Tá? Acabou esse acnesil aqui, ó. Tem resenha, eu não compraria de novo, ele arde muito os olhos, tem um cheiro de álcool puro, é muito forte. Mas ele limpa bem a pele, tá, gente? Porém, eu não compraria por conta do cheiro, é muito desagradável, tá? Não compraria. Acabou esse sabonete aqui da Hidraderm. É um sabonete, ele é muito bom, ele é baratinho. A única coisa que eu não gostei, gente, é que ele é muito grosso, sabe? Grosso, na hora que sai, às vezes ele até escorrega da mão, assim, porque ele é muito consistente, muito grosso. Então, eu achei que acaba desperdiçando, se você não prestar atenção. Mas ele é muito bom, tá? E desse tem o rosinha. Ele, gente, é menos de 10 reais, tá? Ele é bem baratinho, às vezes você conta por 8, 7 reais. Dependendo do lugar, até 10. Mas não passa disso, tá? E acabou também esse Giporó, que é um tônico equilibrante da Davene. Eu gostei bastante dele, gente. Ele é muito bom, muito suave, muito... Deixa a pele sem uma sensação de refrescância. Eu gostei bastante, tá? Limpa bem, hidrata a pele, né? Ele reduz a impureza, revigora, reduz o brilho, controla a oleosidade e equilibra o pH. Ele é indicado a pele mista e oleosa, tá? Tem vídeo também aí no canal. Vamos lá. Acabou, gente. Esse sabonete, né? Esse já de limpeza anti-acne do Boticário, também tem vídeo. Esse tem a salicílica e chá verde. Gostei bastante, tá? Pra minha pele oleosa. Tem umas acne e umas espinhas que viram e mexem a história. Então, eu sempre tô testando coisas pra essa finalidade, tá? Aí, acabou esse sabonete aqui. Eu não usei, gente, esse sabonete pra tomar banho, tá? Usei pra pôr na pia do banheiro. E eu não gostei muito do cheiro dele, não. Eu gosto dos sabonetes dessa marca aqui, porque eles são baratos e são bons, né? Só que eu achei o cheiro muito de planta, assim, estranho. Lógico que é hortelã e erva doce. Mas eu achava que era uma coisa mais puxada, assim, por erva doce. Não é um cheiro gostoso, não, tá, gente? Eu não compraria de novo, não, tá? Tô finalizando ele no banheiro, coloquei num potinho lá. Assim que acabar, eu não vou comprar de novo. Vou achar esse aqui. Acabou esse refil de hidratante do Boticário. É o leite mel, ó. Ele é muito cheiroso, gente. Ou, perdão, muito cheiroso, não. Ele é muito cremoso, muito hidratante. Mas na questão do cheiro, ele praticamente não tem cheiro. Eu não gostei só disso, tá? Mas de hidratação, deixa a pele, assim, sequinha. Assim que você passa, ele absorve muito rápido. Eu gostei bastante. Só não gostei porque ele não tem um cheirinho... O cheiro que tem, gente, é muito discreto. Quem não gosta de cheiro, vai gostar desse aqui, tá? É o de leite mel, do Boticário. E acabou essa máscara aqui de hidratação da Salon Line. É o meu liso com amido, tá? Gostei bastante. Ela alinha bem o cabelo, reduz o frizz, né? Deixa o cabelo baixinho. Gostei bastante. Compraria de novo, tá? Agora ela tá numa embalagem nova. Essa aqui é a antiga. Acabou, gente. Absorvente. Esse daqui é uma marca bem baratinha. É a marca da Naturalmente, é o mais. Ele vem com oito absorventes. Ele é uns dois e pouquinho, tá? Eu gostei bastante pra usar, assim, durante o dia. Segura bem. Acabou um listeirinho. Esse aqui, ó. É um dos meus enxagantes favoritos, gente. Esse daqui da Listerine. Ele tem um sabor, assim... É de menta. Ele é bem gostoso. Só que... Ele é diferente dos outros enxagantes que a gente conhece aí. Só que... Eu gostei bastante. Eu sinto que ele é um dos mais limpos. Deixa a boca mais limpa. Reduz, assim, a sensibilidade do dente, né? Que eu quebrei um dente. Então... Por isso que eu comecei a usar. O dente tava bem sensível. Aí acabou... Vamos lá. Acabou esse sabonete líquido aqui da Acnezyl. É o líquido facial. Esse eu comprei ele de novo. Ele também é indicado pra pele acneica, tá? Eu gostei bastante. Tem resenha aí. Diferente do tônico, desse eu gostei. Acabou um sabonete da Natura. Esse é o Crisca Shock, tá? Ele bem cheirosinho, bem gostosinho, tá? É esse sabonete em barra. Acabou, gente. Tem coisas aqui também que é da minha filha, tá? Que acabou. Esse... Esse é esse cachos aqui. Ele tem óleo de argã. É um ativador de cachos. E eu não comprei ele de novo, tá, gente? Eu achei que ele não faz lá essas coisas. Não ativa direito os cachos. Ela é bem cacheada. Tem bastante cachos no cabelo, tá? E o cheiro dele é bom. Ele é gostosinho. Mas até assim, ele não é um creme de pentear pra desembaraçar. Mas eu tô acostumada a coisas mais assim... Desembaraço melhor no cabelo. Que ative melhor os cachinhos dela. Então, não gostei muito não, tá? Não compraria de novo não. Esse aqui eu ganhei. Ai, que sonho. E, gente, acabou também dela, ó. Tem umas coisinhas que são dela. Falando nela, acordou, tá chegando aí. Tá chegando as cabeladas. Acabou um C... Ela e a gatinha, ó. Ela e a Giovana. Fica quietinha, tá? Acabou esse Cepacol. Ele é bonzinho, gente. É baratinho. Ela gostou. É de tutti-frutti. Ele é rosinha. Tá? Acabou. E ainda dela tem mais coisinhas aqui. Mais algumas poucas coisas. Acabou essa linha da galinha pintadinha, ó. De shampoo, condicionador e hidratante. Gente, eu gostei muito, tá? O shampoo, ele limpa bem. Deixa o cabelo macio, brilhante, cheiroso. Maravilhoso. Tá? Esse aqui é aquela linha Hora do Sono. É mais meu bebezinho, tá, gente? Mas eu não... A mãe dele é meu neném. Não gostou, não. Dá mais de sete aninhos, já. Aí tem o shampoozinho, tá? De 200ml. Tem o condicionador. Também muito bom, muito consistente. Gostei. E tem... Ó, tá ficando uma zona ali. O hidratante, tá? Deixa a pele bem macia, hidratada. Gostei. Pena que vem pouquinho, né? Vem só 120 gramas. Tem a linha amarela dele, se não der. Mas ainda não comprei. E também dela, acabou... Eu não uso creme de pentear no meu cabelo, tá, gente? Só que é só ela quem usa. Esse daqui da Pantene. Gente, adorei esse aqui. Um pouquinho só que você passa no cabelo. Ele já desembaraça. E ela tem o cabelo, como eu disse, muito cachado. Então, embaraça bastante. Embaraça muito o cabelo. Então, preciso... Uso muito creme de pentear. E eu gostei muito desse aqui, gente. Comprar ele de novo, com certeza. Maravilhoso. O que mais? Acabou essa água micelar da Dermachem. Tem vídeo aí no canal. Gostei muito. Produto baratinho. Tem ácido salicílico, tá? Gostei muito. Deixa a pele sequinha. Ajuda, né? Na oleosidade. Ai, gente. Eu tô com sono danada. Acabou. Linha lá, tá? Ó. Aí, acabou também no Boticário. Esse shampoo e condicionador é o restauro a cabelo e alma. Gostei bastante. Ele hidrata. Ele promete restaurar os fios danificados. Ele promete cabelos fortes e resistentes. Eu gostei dos dois. Shampoo e condicionador. Tem resenha também. Compra ele de novo, com certeza. É uma linha, digamos assim, que mais encontra no Boticário, tá? Em comparação aos outros shampoos, produtos de cabelo que eles têm. Acabou também. Só um segundo, Fê. Shampoo e máscara da Tio Látio. A máscara, eu não compraria de novo, tá? Eu achei ela muito pesada. Só se o seu cabelo estiver extremamente, assim, aninhã, extremamente ressecado, tá? Mas se o seu cabelo estiver bonzinho, normal, uma máscara mais em conta, uma máscara mais leve, funciona. Só que esse eu achei muito pesado, tá? O shampoo também... Oh, perdão, gente. Perdão, perdão. Tudo que eu falei da máscara é do shampoo, tá? Eu esqueci. A máscara, eu gostei. Ela é leve, sim. O que eu não gostei foi do shampoo. Perdão, tá? Faz um tempo que eu usei. Até falei lá no vídeo que eu fiz a resenha deles. Eu vi a resenha. Enfim. O que eu não gostei foi o shampoo, tá? O shampoo, ele é muito pesado. Deixa o cabelo muito oleoso. Então, eu não gostei, tá? Achei ele muito denso, muito grosso. Não gostei. Ele é o ultra hidratante, tá? Além de ser hidratante, ele é ultra. Mas a máscara, não. A máscara, ele é bem leve, tá? Ele é bem... Você usa... Eu usei ela com vários shampoos. E gostei. Com vários aí. E compraria ela de novo, sim. Tá bom? Não acabou um perfume, gente. Esse aqui é o Natura Crisca Shock. Eu comprei ele e... Eu usei todo, né? Claro, mas eu não gostei. Eu não compraria de novo. Ele é muito doce, muito... No começo eu gostei... Eu gosto de usar esse perfume. É, é o que ninguém gosta de usar. Eu comprei, eu gostei, assim, mais ou menos. Ele acha que ele é muito enjoativo. E por sinal, tem outro aqui. Mas esse aqui eu ganhei, tá, gente? Depois que esse acabou, eu acabei ganhando esse daqui. Mas tô usando. Nós estamos usando, né? E até quando, não sei. Até acabar. Mas não é o que eu compraria de novo, não. Aí tem algumas amostrinhas aqui. Amostrinhas do Egeo Rit. Muito bom. Uma amostrinha da Rasca, o Caval Forte. Esse também aqui é o Insensatez do Boticário, né? Orgulho e Insensatez, né? Aquela parada LGBT. E acabaram dois sabonetes íntimos. Esse é o de chocolate com pimenta e um de tutti-frutti. Gostei bastante, gente. Eu comprei na internet. Gostei muito dessa marca aqui, a Soul Cosméticos. Eu comprei na Shopee. É o nome da loja agora, gente. Eu não me recordo. Mas é em torno de três e pouco, quatro reais, tá? E, gente, eu adorei. Achei ele maravilhoso. Acabou uns outros aí também. Mas tá, vou fazer no próximo vídeo. E gostei bastante. Deixa, assim, a sensação de refrescância, de limpeza. E eu só tô comprando mais, assim, gente. Esses baratinhos aí que eu tô vendo na internet, na Shopee. E eu tô gostando bastante. Bastante mesmo. E pra final... Esse é o próximo vídeo, Felipe. Aí, gente, também ainda da minha filha. Como falei, creme de pentear. Esse é da Monange. É o hidrata com poder. Ele tem extrato de oliva. Combate os quatro sinais de ressecamento. E, gente, eu fiquei de boca aberta com isso aqui. Ele é maravilhoso, gente. Ele é maravilhoso. Ele é tudo de boa isso aqui também. Assim como o da Pantene. O da Pantene, lógico, porque ele é melhor. Porém, esse daqui, ele meio que se dá uma equivalência aí entre os dois. Tá? Porque ele é muito, muito, muito bom. Um pouquinho de nada você já desembaraça. Os caixinhos já se soltam. O desembaraça vai embora. Eu gostei muito. Comprar ele de novo, tá? Comprei que ele lá tava quatro e pouco, cinco reais. Eu falei, ah, vou testar, né? Eu já usei Monange, shampoo e condicionador em mim. Gostei. E falei, ah, vou testar e gostei, gente. Compro de novo, com certeza. E, por fim, acabou com as vitaminas. Acabou esse centro aqui de AZ com 60 comprimidos que eu tô tomando, né? E acabou, aí comprei outro. Mas antes disso... Desculpa, gente. Eu tinha comprado o Mecap. Na verdade, foram três caixas, tá? Que eu comprei. E, gente, eu comprei junto, porque tava na promoção. Três caixas com 60 comprimidos cada uma, tá? Isso aqui, ó. Então, foram 90 comprimidos. Deu pra... Deu não, ainda tem uma caixa. Pra três meses. Só que assim, gente... Três meses? Não, seis meses. Eu não vi diferença nenhuma, gente. Em unha, no cabelo até cresceu. Eu senti um pouco do crescimento. Mas na unha, gente, ele até cresce a unha. Só que a unha, você sente ela ainda enfraquecida. Ela quebra demais. E, então, a última caixa, eu tô intercalando com esse aqui, ó. Que tá em uso, tá? É o Centrum Mulher. Eu gostei muito de azinco. Ajudou bastante a crescer a cabelo. E eu tô usando agora esse. E, dia sim, dia não. Eu tô intercalando com o Mecap pra poder acabar logo. E eu não vou comprar ele de novo, tá? Pra usar sozinho, não. Nem pra intercalar. Eu só tô intercalando mesmo por conta de... Não estragar. Como ele tem zinco, é bom pra imunidade, etc. Mas não compraria. Agora, desse, eu tô gostando bastante. Ele é o Mulher. Ele é indicado, né? Ele ajuda na cabelo, pele e unhas. Dá energia, imunidade, ação antioxidante. Ele tem 30. Tem um aqui. E tem um outro aqui também. Tá ainda fechadinho, ó. Eu comprei duas caixinhas dessa. E, gente, eu tô vendo o resultado. Aí vem lacradinho. E tô gostando, ó. Pra vocês verem que eu não estou mentindo. Ó, as unhas estão crescendo bem. Tá? Não é colocada. É minhas unhas mesmo. Tem uma que tá quebrando. Que eu acabei batendo aqui. Mas, é... Tá crescendo bastante, tá? Tô gostando. Então, super recomendo esse daqui. O Ineca... Não. E é isso, gente. Acabou. Não. Mais nadinha na sacolinha. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, se você não for inscrito. Tá bom? Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Bye.